Quais são as armas meta para o Battle Royale no COD Mobile nessa Season 10, rapaziada? Eu juntei aqui as 10 melhores armas, na minha opinião, que são meta, que estão sendo utilizadas pelos profissionais nos campeonatos, estão sendo muito utilizadas nas ranqueadas também, e a gente vai falar porque essas armas são as melhores do Battle Royale e do COD nesse momento, beleza? Vamos lá isso! Salve, clã! Seja bem-vindo a mais um vídeo nessa bagaceira de canal. Eu sou o Highlander e hoje a gente vai falar sobre as melhores armas, as armas meta para você utilizar nas suas ranqueadas no Battle Royale do COD Mobile, tá? E aqui, diferente do meu último vídeo, que eu estava falando sobre as melhores armas que você encontra no chão, aqui a gente inclui tudo. Eu vou considerar as armas que você encontra no chão e que você faz também para você pegar no seu airdrop, tá? As melhores, de fato, para você utilizar nas suas partidas do Battle Royale do Call of Duty. Bom, clã, antes da gente começar direto nas armas, eu quero fazer 3 menções honrosas, tá? 3 armas que não entram no top 10, mas que vale a pena a gente mencionar, porque também são armas boas e pode partir um pouco também da sua preferência na hora de utilizar. A primeira delas é essa aqui que está aqui em cima, ó, Manowar, tá? Eu já vou dar logo um spoiler, a SM10 não está nesse top 10 que eu criei. Por quê? Porque eu andei estudando as estatísticas do jogo e a Manowar faz exatamente o que a SM10 faz, só que com menos recoil. É mais fácil de você controlar a Manowar nesse momento do que a SM10. Então, por isso, a Manowar fica aí entre uma arma boa para você pegar também, só que vai muito de preferência. Eu não gosto da Manowar, então eu dificilmente jogo com ela. Mas ela é uma arma que se você escolher jogar, não vai estar tão mal, beleza? Outra arma a se mencionar, LK24 aqui, rapaziada. Por que eu estou mencionando essa arma, clã? Eu não acho que ela está entre as mais fortes, mas você encontra ela lendária no airdrop, tá, pessoal? Então, a arma do airdrop é legalzinha. Vale a pena você utilizar se você não tiver como pegar uma outra arma que você já tenha feito loadados, tá? Então, a LK24 vale a menção aí para a arma lendária que vem no airdrop, tá? E a minha última menção, rapaziada, é que não entra no meu top 10, tá? Mas, vale a pena mencionar que é a Kar98, a famosa Kilobolt aí, ó. Kilo de ação por ferrolho, tá? Essa arma, cara, ela ganhou muita força depois que virou a temporada aí para a Season 10. Por quê? Porque agora você consegue encontrar a mira X3 e a mira X4 no chão e colocar as miras na sua arma. Então, com a X3 ou a X4, a Kilobolt vale a pena utilizar. Então, se você gosta de jogar de sniper e você não pegou ainda a sua sniper lá no seu airdrop, a sniper que você possa ter feito, vale a pena você utilizar a Kilobolt com uma mira que você encontrar no chão, tá? Então, por isso ela entra aí nas menções honrosas. Em décimo lugar para mim, rapaziada, eu coloco a QQ9, tá? Eu mencionei ela também lá no outro vídeo das armas que você encontra no chão, porque você encontra ela azul e você encontra ela lendária também no chão no mapa do Baro Royale. E se você quiser fazer um loadout, inclusive aqui no meu canal tem um vídeo sobre o loadout para a QQ9, que é uma classe que ficou muito boa para ela, ela tá muito rápida, mata rápido também. Para combate de curta distância ela é ótima e, cara, eu acho que vale a pena colocá-la no top 10, porque entre as SMGs vale a pena você utilizar uma arma rápida como a QQ9. Em nono lugar, rapaziada, eu coloco a Locus e essa aqui vai ser a única sniper que vai estar nesse meu top 10 das armas meta. Primeiro porque o combate no Baro Royale normalmente se dá média e curta distância, tá? Então, você usar a Locus, você realmente tem que ser bom para poder dar bastante teco nos caras de longa distância, tá? A movimentação do Baro Royale com pulo, escorrega, enfim, voo e etc. Não favorece muito quem gosta de jogar de sniper, tá? Então, eu coloco ela em nono e ela é a única que entra no top 10, por quê? Porque essa arma é a única que tá dando hit kill no Baro Royale devido a um bug, tá, rapaziada? Se você dá um tiro no cara e você acerta a mão do cara, dá um dano absurdo. Tem até um vídeo do Eric Queen que eu já postei aí na minha aba Comunidades alguma vez. Vou ver se eu boto a foto dele aqui, ó. Ele fez um vídeo explicando esse bug aí pra quem quiser acompanhar e o link do canal dele vai estar aqui na descrição, beleza? Em oitavo lugar, Chicão, rapaziada. Tá aí a Chicão. A Chicão é a SMG, SMT, na verdade, né? Com mais dano no Baro Royale. Na season passada, a gente fez o teste e ela tava dando 35 de dano com um tiro na cabeça, rapaziada. É muito dano pra uma SMG, tá? Qual o problema dela? Ela é rajada. Esse é o único problema que ela tem, porque o record dela é muito bom, a cadência dela não é tão ruim. Pra começo de jogo, especialmente, ela é absurdamente forte, porque você, com uma rajada e meia, no máximo, você já matou o cara, o seu inimigo. Então, ela é uma arma muito boa. Vale a pena ela estar nessa posição que ela tá. E aí, eu recomendo a Chicão. Vale a pena fazer um loadout pra ela, pra você buscar ela no airdrop? Eu não sei. Talvez não. Talvez não, tá? Mas, se você quiser fazer também, não vai ser ruim. Porque ela é uma arma boa, de fato, tá? Em sétimo lugar, eu trago HS21-26, rapaziada. Por que eu tô colocando essa escopeta aqui em sétimo lugar? Primeiro, ela é rajada. Então, se você pegar um cara no começo da partida, você der uma rajada no cara, o cara já cai. Então, não tem muito segredo, né? Como se você precisasse ficar pulando de um lado pro outro e dando vários tiros. Acertou uma rajada no seu inimigo no começo da partida, principalmente sem colete, o cara vai de base. É isso, tá? Ela é uma arma que te dá uma boa mobilidade também. Você tem uma velocidade de movimento. O tempo de recarga dela é muito bom. E, obviamente, é uma escopeta, né, rapaziada? O meta do Barahoyale pende pra escopetas e ARs, tá? Escopeta e AR é o que você mais vai ver no meta do Barahoyale do Call of Duty Mobile, tá? Então, a HS21-26 é uma arma que te dá bastante agilidade, tanto na movimentação quanto pra recarga. Então, vale a pena ela ser listada nisso aqui. E é por isso que a HS21-26 tá no sétimo lugar. Em sexto lugar, mais uma AR, rapaziada. E aí, a gente vem com a M4 agora. Por que eu listei a M4, rapaziada? Você não encontra ela no chão normalmente, tá? Mas você encontra ela no airdrop lendária. E aquela classe lendária que tá no airdrop tá realmente boa, tá? Ela tá com bom alcance. Ela não tem muito recoil, tá? Ela é uma arma que tá forte, sim, no Barahoyale. E se você fizer uma classe pra ela, principalmente, se você já tiver ela completamente upada já, né, no seu nível máximo, dá pra você usar o Supressor Monolítico. E pra quem não sabe, o Supressor Monolítico, ele dá 35% de aumento de alcance pra M4, rapaziada. Cara, é muita coisa. Então, por causa desse acessório aí que funciona muito bem na M4, vale a pena você ter ela aqui. E é por isso que a M4 tá no sexto lugar, com uma arma versátil, com pouco recoil, e ainda tem esse lance do Supressor Monolítico aí, que se você fizer a classe, você vai ter muita vantagem jogando com ela, beleza? Em quinto lugar, rapaziada, a gente volta pras escopetas HS0405. Ela não é a escopeta mais forte do jogo, tá, rapaziada? Mas, pra começo de partida, ela mata com um tiro só, se o cara tiver sem colete. Você encontra ela no chão no Barahoyale, senão precisa pegar ela no airdrop, tá? E ainda assim, se você quiser fazer uma classe pra ela, pra você buscar ela no airdrop, ela vai continuar sendo forte. Pra pegar no airdrop, tem escopeta mais forte. A gente vai falar sobre a próxima escopeta ainda. Só que, a HS0405 não é uma escolha ruim. E considerando que você encontra ela no chão, rapaziada, eu acho que ela merece estar aí no top 5 de armas pra você jogar no Barahoyale nessa temporada. Em quarto lugar, mais uma escopeta, como eu tinha acabado de falar, a KRM, rapaziada. Escopeta de um tiro só. A KRM é a mais forte do jogo, tá? Disparado, não tem como você competir com essa arma. Essa aqui que tá aqui em cima, que vocês estão vendo, é a minha classe que eu fiz. Tem um vídeo aqui no meu canal mostrando a KRM. E tem um vídeo também aqui no meu canal comparando as escopetas de um tiro só pra você poder ver. É esse vídeo que tá aqui também, ó. Então, depois você dá uma olhada aqui nos vídeos passados no meu canal que você vai ver isso aí. Mas a KRM, cara, ela te dá boa movimentação. Ela tem o tempo de recarga melhor do que as outras escopetas de um tiro só, tá? Ela tá dando 280 de dano com um tiro no peito. Então, colete 3, meu irmão. Colete 3 e adrenalina. Se você acertar um tiro no peito do cara de KRM, você vai derrubar o cara. É hit kill, tá? Ela é a única 12 do jogo que tá dando hit kill. Então, por que ela tá dando hit kill? Eu tenho que colocar ela aí nesse top 4 porque ela realmente tá muito forte, beleza? Entramos no pódium, rapaziada. Terceiro lugar, uma RDRH. Quem tá acompanhando aí os youtubers todos, quem tá acompanhando os pro players também, sabe que a DRH tá absurdamente roubada no MJ. Ela tem, atualmente, tá? O time to kill mais rápido, que é o tempo pra matar. Ela é a R que mata de forma mais rápida de todo o jogo nesse momento. Tanto no MJ quanto no BR, tá? No MJ, se você colocar os acessórios corretos, ela consegue matar com 3 tiros. E tem uma classe minha aqui também, ó. Eu fiz um vídeo aqui também falando sobre essa classe pra você poder dar uma olhada lá no que que eu coloquei. Ela tá muito forte. Qual é a desvantagem dela e por que que ela não tá no top 1 se ela é tão roubada assim? Primeiro, você não encontra ela no chão do Battle Royale. Você só consegue pegar ela no airdrop. Segundo, o carregador dela é apenas 25 balas com o carregador que eu tô colocando na classe dela. Então, talvez, pra quem não tem tanto controle assim de recoil, pra quem acaba desperdiçando um pouco de munição, pode sentir falta de munição porque são apenas 25, tá? Mas se você tiver uma boa mira, você consegue matar, fazer um bom estrago com apenas essas 25 munições no seu pente. Beleza, rapaziada? Então, DRH, por ser a arma que mata mais rápido, a AR, né, que mata mais rápido no jogo, eu coloco ela aí em terceiro lugar, abrindo o nosso pódio. Em segundo lugar, e não poderia ser diferente, rapaziada, a Echo. A Echo, como vocês podem ver aqui embaixo, a Echo, tá vendo? Ela é a striker, né, a atacante melhorada. Só que não é pouco melhorada. É muito melhorada, velho. Ela tem muito dano. A cadência dela é ótima. Ela tem tempo de recarga muito rápido. Então, rapaziada, ela é uma escopeta perfeita. Pra quem lembra aí da temporada 1, quem jogava na temporada 1, vai lembrar que a striker, naquela época, era o bicho. Se você não pegasse a striker no Barão Royale, lá na temporada 1, você simplesmente não ganhava a partida, porque você ia bater de frente com alguém que tinha encontrado uma striker e o cara ia te arrebentar na partida. Não tinha pra onde fugir. O caso da Echo é muito similar, tá? Só não é exatamente por causa do nosso top 1 que eu vou falar daqui a pouco. Mas a Echo tá absurdamente forte. Pra jogar no Barão Royale, ela é muito boa. Se você coloca aquele mod deslizante, você tem bastante movimentação de um lado pro outro, pulando. Você tem bastante munição no pente. Esse pente aqui, do loadout que eu fiz, ó, da classe que eu fiz, te dá 20 e poucas munições. Então, eu fiz um vídeo também já da classe dela, ó. Eu vou botar aqui a capa pra você ver, mas procura aqui no canal também, porque a classe da Echo que eu fiz tá muito boa. Inclusive, o Evandrão testou aí, pra quem não sabe, o Evandrão, pro player aí, testou a minha classe, gostou muito, fez 31 kills. Se não saiu o vídeo dele já, vai sair em breve, utilizando a classe que eu fiz. E, cara, ela realmente tá muito forte. Ela é meta. Você encontra ela no chão agora. Você encontra a classe dela pra você fazer pro airdrop. E, cara, não tem como ser diferente. Ela é disparada a melhor escopeta do Baral Royale nessa Season 10. E em primeiro lugar, rapaziada, a AK-47, né? Não tem como ser diferente. Quem acompanha aí as minhas lives, inclusive eu faço live toda segunda, quarta, sexta e sábado, aqui nesse mesmo canal do YouTube. Se você não acompanha as lives, você pode não tá tão familiarizado com isso que eu vou falar. Mas quem acompanha sabe. Não tem como vencer Gunfight contra a AK-47. É simples assim, cara. Não tem como vencer Gunfight contra ela. A AK-47 é muito boa de perto. É muito boa pra média distância. Você tem uma certa mobilidade com ela. Eu uso a mira de ferro nela. Eu não coloco nenhuma lente nela, porque a mira de ferro dela é muito boa. Ela penetra colete muito fácil. Cara, ela é a arma mais completa. Ela é, de longe, a arma mais forte do Baral Royale nesse momento. Você encontra lá no chão, tanto normal, sem nenhum acessório, como azul também, se eu não me engano. Você encontra lá no chão do Baral Royale. Você faz a classe dela. Inclusive, eu fiz uma classe também aqui, que tá muito forte. Tá aqui a minha classe. Você pode entrar lá no vídeo e copiar. Tá muito forte a minha classe. Inclusive, deixa de repente até pra eu mostrar. Olha aqui. Essa é a minha classe da AK-47 pra vocês verem. Dá pra vocês copiarem aí. Mas, cara, tá absurdamente forte essa classe. Essa AK-47. Principalmente com essa classe aí. Você mata muito rápido. Tem boa mobilidade. Cara, ela é uma arma completa. Não tem o que dizer. Dá muito dano e não tem como ganhar a gunfight contra ela. Nenhuma arma. Nenhuma arma, tá? Nem a AK-117, que costumava ser a queridinha. Você vê que eu nem botei a AK-117 no top 10. Porque tem coisas melhores pra você utilizar hoje. Não vale a pena você fazer uma AK-117, por exemplo, pra você ir buscar no airdrop. E a do chão, cara, não vale tanto a pena. Então, a AK-117 nem entra nas armas meta mais da lista do Barra Royale. Então, AK-47, top 1. Se você encontrar ou se você puder fazer a sua classe aí pra pegar ela no airdrop, vale a pena, cara. Porque é muito difícil você ganhar uma gunfight contra a AK-47, beleza? Aí vai ter que ganhar na habilidade. Vai ter que ganhar no dedo. Porque arma por arma, não tem como, beleza? E é isso, clã. Esse é o meu top 10. E vem mais vídeos por aí, rapaziada. Vem o vídeo das melhores dicas pra quem joga aí no Barra Royale. Vem vídeos aí sobre novidades também. Eu tô sempre trazendo. Então, se você gostou desse vídeo aqui e você quer acompanhar novos vídeos, se inscreve aqui no canal pra você receber notificação. Inclusive, eu faço as lives aqui, como eu já falei antes. Segunda, quarta, sexta e sábado. Normalmente perto das 18 horas, tá, rapaziada? Então, se você quer acompanhar as lives também, se inscreve no canal e ativa o sininho pra saber quando eu estiver online, beleza? Agora, eu quero saber de você. Você concorda? Você discorda da minha lista? Coloca aí embaixo nos comentários qual a melhor arma na sua opinião. E a gente vai discutindo aí nos comentários, beleza? Rapaziada, muito obrigado a todo mundo que chegou até o final desse vídeo. Deixa seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu. Fui. Fui.